Porque às vezes não é o salto a melhor avaliação, ou não é um determinado tipo de salto que é o objetivo. Às vezes é outro. Então, se eu não avaliar muitas vezes e começar a conhecer o escopo de variáveis, de resultados que me interessam, eu não vou saber como intervir. E aí o raciocínio não dá certo. Porque a gente tem que fazer a avaliação baseada no nosso objetivo, ou seja, naquilo que a gente quer alcançar. E nos saltos a gente tem diversas formas de avaliar o paciente. Existem muitos, muitos saltos na literatura que nos apresentam associações importantes com desempenho e com ocorrência de lesões também. Ok. Então, na avaliação, tu diz que tem que ter um objetivo. Normalmente, que objetivo podemos traçar nos testes de saltos? Então, Christian. Os saltos, eles vão nos dar alguns objetivos específicos. Eles vão nos dar o resultado de algumas capacidades físicas específicas. Quais são elas? As principais que a avaliação de salto vertical nos consegue dar acesso. Potência muscular. Óbvio, né? Estamos falando de salto. Então, o primeiro elemento é a potência muscular. muscular. O segundo é a força pura muscular. O terceiro é estabilidade e controle articular durante essas tarefas dinâmicas. E isso se dá a partir de três tipos de saltos diferentes. É importante a gente lembrar que, para eu alcançar esses objetivos, ali ó, os objetivos ali que o Christian colocou, eu tenho saltos diferentes que nos passam esse tipo de informação. Então, por exemplo, a potência muscular. E aqui, gente, a gente está falando de uma primeira avaliação, de um primeiro raciocínio. Existem ainda outros, muitos mais, né? A gente pode avaliar a fadiga, outros elementos. Bota a fadiga aí também, Christian. Vamos colocar essa aí. Velasticidade, fadiga, né? Tem vários aspectos que a gente consegue avaliar. Então, potência muscular. Potência, a gente vai adquirir a partir daquele salto conhecido como counter-movement jump. E eu vejo muitos avaliadores começando as suas avaliações com counter-movement jump e já querendo olhar índice de força reativa, potência em watts produzida, sabe? Olhando parâmetros que são relevantes, mas a sua complexidade, a sua relevância funcional é menor do que simplesmente olhar a altura do salto executado durante a tarefa, Christian. A gente pode olhar a potência, pode. Isso vai começar a nos dar cada vez mais informações mais refinadas. Mas o primeiro passo que a gente tem que olhar é a altura do salto. Será que o atleta atinge a altura necessária? A literatura tem vários artigos já vendo a relação entre a altura do salto e a ocorrência de lesões e o desempenho de velocidade em sprints de 25 metros, sprints curtos, né? Os saltos não têm relação com sprints longos de mais de 25 metros, mas a grande maioria das modalidades, tirando o próprio atletismo, né? Que é mais relacionado, que a menor distância é 100 metros. A grande maioria das modalidades, 25 metros, é um sprint importante durante a tarefa. Então, olhar a altura do salto é o primeiro passo para entender se eu preciso intervir no ganho de potência ou não desse indivíduo. Depois, a força pura. A força, essa, a gente já vai conseguir a partir do squat jump, né? O counter movement jump, nós já falamos várias vezes, é aquele salto que permite o contra-movimento, né? Já o squat jump é aquele salto que eu parto da posição em agachamento. Meio agachamento para os mais conservadores, né? Que é aquele agachamento de aproximadamente 90 graus de joelho. O que que nós temos aí? De novo, a altura do salto, Cristiano. A gente avalia, tanto no counter movement jump, quanto no squat jump, a altura, e aqui a gente já tem informação suficiente para descrever se meu atleta precisa treinar força ou se ele precisa treinar potência. Porque se em um desses dois saltos ele não atingir a meta de altura para ele, nós já sabemos o que é, o que ele necessita de intervenções. Esse modelo que o Cristiano está apresentando aqui para vocês, pessoal, ele é um modelo bastante objetivo, né? Ele está construindo uma espécie de um fluxo, um esquema, né? De um fluxo de pensamento ali, né? Mas a gente pode sempre aumentar a complexidade dele, né? A gente pode incluir ali potência em watts, nós podemos incluir os índices, né? Índice de força reativa, índice de estabilidade, o ângulo da pelve, o impacto, a força produzida durante a fase concêntrica, a força produzida durante a fase excêntrica. Mas uma coisa que a gente sempre tenta trazer, gente, é para vocês começarem a avaliar e olhar as primeiras variáveis, né? Por quê? Porque a partir do momento que vocês começarem a utilizar essas variáveis, vocês vão ver, ah, eu sei a força e eu sei a potência, mas eu preciso de mais. Vocês vão começar a querer mais variáveis. E é esse o ponto, né? A gente se familiarizar com o fundamento, que é a avaliação dos saltos e pelo menos uma variável em cada tipo de salto, para depois a gente começar a ir para as especificidades de cada movimento, que é quando entram as tecnologias. Então, esse esquema que o Cristiano está aparecendo, nem tecnologia é necessário para que seja realizado de uma forma interessante. Bom, aí a estabilidade, né? O que é a estabilidade? É o quanto eu consigo controlar as minhas articulações durante essas tarefas. E aqui um salto que estressa muito bem, que na verdade não é um salto, é só aterrissagem, mas que estressa muito bem as estruturas para que nós consigamos ver a estabilidade de quadril, de joelho e de tornozelo, é o drop-fall. O drop-fall, ele é aquele salto, que na verdade é só uma aterrissagem, que nós partirmos de cima de um caixote, com uma perna levantada, e aterrissamos no solo, com aquela perna que estava em contato com o solo, permanecendo a mesma em contato com o solo, e a que estava levantada permanecendo levantada. Então eu vou pular num pé só, eu fico com o pé assim e, poim, aterrisso. Simplesmente observando esse salto, a gente consegue ver as articulações que acabam se desviando da postura segura durante a aterrissagem. Então, enquanto nos outros ali, Cristiano, tu digitou altura, aqui a gente pode simplesmente fazer uma observação de postura, a postura dinâmica durante os saltos. E aí, cada desvio de postura pode nos dar um indicativo de que tipo de intervenção a gente vai fazer. Isso aí a gente vai ver mais à frente. Bom, depois tem ali, controle muscular. Aqui, pessoal, o que nós temos? Em todos esses saltos, e aqui eu vou pedir para o Cristian agora botar o CMJ, o SJ e o DF, em todos esses saltos, nós podemos utilizar agora uma tecnologia, e aqui eu gosto bastante de falar isso, para essa variável a gente agora precisa, do uso de tecnologias, nós precisamos observar a curva de força de reação do Sol. Essa é uma variável que é invisível para a gente. Então, esse seria o primeiro passo, porque aí vai começar a despertar o interesse. A gente viu, precisa de potência, precisa de força, o controle e a estabilidade não estão bons. E aí a gente chega agora no controle muscular. Aqui, a gente vai ver a finesse, o detalhe dos aspectos que a altura e a observação dos saltos não conseguiram nos explicar. E a gente vai começar, a partir da curva de força e seus desvios, tentar identificar qual o momento do salto em que o indivíduo apresentou alterações ou apresentou força insuficiente para executar o salto de uma forma adequada. A partir dessa observação, a gente já começa a ter um parâmetro bastante interessante, bastante aplicável de o que precisa ser intervido naquele atleta. E a fadiga aqui é no repeated counter-movement jump. Esse é um salto que eu estou trazendo agora. Eu não costumo apresentar esse junto, mas eu estou trazendo porque é uma série de saltos que normalmente os futebolistas, a equipe dos jogadores de futebol se interessa. Eles querem, ah, não, vamos fazer também para ver a fadiga dele. Eu normalmente digo, olha, para ver a resistência muscular, a gente pode usar o VO2, que é um pouquinho mais específico. Mas na falta de um VO2, a gente usa esse salto. E pela variação da altura do salto após um minuto ou 30 saltos, aí depende um pouquinho o protocolo, a gente consegue ver a capacidade de manutenção da potência muscular. Então, a resistência à potência muscular que o atleta apresenta. E aí, assim, a gente está realizando um protocolo de fadiga e identificando se um atleta consegue, depois de um momento de muito exercício, manter o mesmo desempenho de potência ou não. Existem referências que nos dizem, ah, tem que baixar 20%, até 10%, até 15%, até 30%. Referências que vão nos dizer quanto que ele pode diminuir a sua altura de saltos após realizar vários saltos consecutivos para a gente identificar se ele está com questões de dificuldade de manutenção da potência muscular após esforço de alta intensidade e contínuo, né? De média duração. Então, esse seria o primeiro ponto, Cristian, avaliar e tentar saber o que se quer com cada uma das avaliações. O teu microfone está desativado. Análise é histórica, então, tu entende bem o teu paciente e tu busca um objetivo com ele, né? O que eu quero descobrir nele? Quero descobrir como é que está a potência, como é que está a força, se ele é estável ou não, o controle muscular que ele tem, a fadiga, tá? Como é que tu determina qual objetivo vai trabalhar primeiro? Então, para determinar quais saltos a gente vai fazer, a gente tem que ver se aquilo é de interesse do atleta, ou seja, é de interesse da modalidade, tá? Então, por exemplo, um atleta de salto triplo, que uma vez a gente avaliou no laboratório, né? Esse atleta, a gente não tem interesse em avaliar, por exemplo, a fadiga, né? Então, para determinar isso, a gente tem que ver as necessidades da modalidade, né? Então, eu acho que o que determina o objetivo são as necessidades da modalidade, né? Que aí vão nos dizer se a gente precisa avaliar a força, se a gente precisa avaliar a potência, controle, estabilidade ou fadiga, né? Via de regra, eu já escolhi essas avaliações porque elas estão presentes em praticamente todas as modalidades, né? Potência, estabilidade e força, qual modalidade esportiva a gente não precisa, né? De alguma forma. Então, esse protocolo seria um protocolo primário, um protocolo primeiro, né? O primeiro passo, ou seja, eu conhecer como que eu posso descobrir potência, força e estabilidade e por quê? Porque essas são capacidades que vão ser úteis em todas as modalidades. Existem outras avaliações? Existem outros tipos de saltos? Existem outras formas de se identificar essas necessidades? Sim. Aí depende de cada modalidade. Então, por exemplo, se eu tenho um atleta, por exemplo, que é um maratonista, a gente pode colocar aqui a avaliação da corrida também, né? Se eu tenho um atleta que é do handball, a gente pode avaliar também o arremesso, o ombro, o membro superior, como está a amplitude, a capacidade de produção de força dos membros superiores, né? Então, aqui eu estou apresentando o protocolo de saltos, que é a estrutura elementar fundamental para todas as avaliações da grande parte das modalidades. Tá? Então, eu acho que quem está nos assistindo aí e seguir essa receita mais ou menos aí como está apresentada, vai começar de uma forma muito boa, porque vai ter uma série de dados que são aplicáveis e funcionais, para depois partir para as tecnologias, né, Cristian? Então, o primeiro passo é entender o que a modalidade precisa para ir avaliar e escolher quais testes fazer em cada em cada atleta. Tá. E, Cristiano, um atleta em recuperação, né, porque aqui é, tu está falando para avaliar um atleta para trabalhar sobre o desempenho, acredito, né? Mas um atleta que passou para uma lesão e agora está se recuperando e já está no ponto de poder saltar, de poder já começar a trabalhar o desempenho, o foco é o mesmo ou focado na necessidade da modalidade ou tu tem que focar eventualmente sobre a lesão do atleta? Muito bom, Cristian. Assim, quando a gente fala de lesão e essa pergunta que tu fez foi muito interessante porque ela apareceu no curso também, né? Ah, eu tenho um atleta com a lesão tal. Ah, eu tenho um atleta com a lesão X, um atleta com a lesão Y, um atleta com a lesão Z. Pessoal, independente da lesão, isso é uma... Agora, gente, gravem aqui esse momento ali, eu pedi para a menina da publicidade aí da Kinetec gravar a partir de agora, tá? Pessoal, quando nós tratamos de avaliação de saltos e avaliação biomecânica dos membros inferiores, independente da lesão que o atleta passou, nós sempre realizamos as mesmas avaliações que o atleta que é saudável vai passar. Porque o nosso objetivo é identificar se o atleta lesionado alcança os parâmetros de potência, força, estabilidade e controle muscular que o indivíduo saudável alcançaria. Então, a avaliação é exatamente a mesma e agora nós vemos, bom, ele já alcançou os parâmetros que ele deveria alcançar, ou seja, ele está com uma boa estabilidade articular, está apresentando força dentro da normalidade, está apresentando potência dentro da normalidade, se ele está apresentando esses parâmetros já de acordo com o indivíduo saudável, aí ele está pronto para retornar para o esporte, independente da lesão. Porque se a lesão está tratada, o processo já está cicatrizado, o processo inflamatório já diminuiu, já não tem mais dor, agora a gente tem que buscar o condicionamento físico, ou seja, ver se ele tem potência, força, estabilidade e todos os outros parâmetros. E mais importante, que é o que acontece após lesões, Christian, é o fear behavior avoidance, o comportamento de evitar o movimento por medo de se machucar novamente. Então, o atleta, se ele ainda tiver medo de se movimentar por causa da lesão, ele vai acabar tendo esses parâmetros reduzidos. Então, a gente tem que aguardar ele alcançar esses parâmetros para ir liberar ele para o esporte novamente. Tem outro, ontem, não, ontem, quarta-feira, eu fiz a live com a Priscila Bispo falando de pacientes com dor crônica, ela comentou de quinesiofobia. Exatamente. De catastrofização. eu entendo, pelo menos, eu sofri muito entorce de tornozelo, com pavor, quando estava mais ou menos pronto para voltar a correr, o medo de pisar torto de novo é horrível. da mesma maneira, tu vai proteger, tu tem medo. Eu, pelo menos, teve vários entorce, realmente tinha muito medo de correr, muito medo. e ali, não sei, né, Guilherme, eu talvez tinha já recuperado força, potência, mas o medo de atrapalha, não tem jeito. Cristian, tu sabe qual que é o público? Vamos falar de uma lesão que é muito tradicional, a lesão de cruzado anterior, o rompimento do ligamento cruzado anterior, que é uma lesão que ocorre em vários esportes e traz muito problema porque precisa de cirurgia e precisa de um tempo longo de afastamento do esporte. Sabe qual é o atleta que tem mais chances de desenvolver uma lesão de ligamento cruzado anterior? Quem já teve. Quem já teve. É o público que tem mais chances de desenvolver a lesão é aquele que já desenvolveu a lesão. Por quê? Porque ele vai começar a proteger tanto aquele joelho lesionado que ele vai fazer o quê? Sobrecarregar a outra articulação. Então, pelo medo, pela sinésiofobia, pela hiperproteção de uma articulação, ele vai começar a sobrecarregar a outra. E aí, é um passo para essa outra articulação se lesionar. Sendo que esse medo, claro que ele é natural, mas ele é injustificado. Por quê? Porque o joelho que passou por cirurgia, ele tem um ligamento mais resistente do que o joelho entre aspas original, o joelho sem cirurgias. Então, normalmente, a cirurgia deixa o joelho mais estável do que o joelho saudável. E aí, a gente protege uma estrutura que já é super forte e acaba machucando aquela que nós deveríamos efetivamente estar protegendo. Sim. Ah, mas é assim, a cabeça vai daquele jeito ali, né? É, sim, isso é natural. Escuta aqui, então, aqui, nós fizemos o análise histórico, né? Partimos avaliar o nosso atleta, pensando na necessidade da modalidade dele com o objetivo de achar um significado funcional específico, então, potência, força, estabilidade, controle muscular, fatiga. E aí, nós temos indicou alguns parâmetros, né? Eterdiçado com parâmetros relativos a esses aspectos. Agora, depois que eu avaliei, tem os dados na mão. É agora. Bom, Cristian, agora a gente pode fazer dois passos que são um pouco associados, né? Que é conhecer a normalidade desses valores e aqueles valores que estão fora do esperado para cada modalidade intervir, né? Então, aqui, seria o momento de intervenção a partir da comparação com os valores da normalidade. Então, a gente pode botar assim, identificar desvios ou identificar déficits, né? E a partir destes desvios, nós vamos planejar a nossa intervenção. Então, por exemplo, se nós temos uma alteração da potência muscular, treinamento de saltos, de força, treinamento resistido, estabilidade, treinamentos sob perturbação da estabilidade, que é os treinamentos proprioceptivos ou em superfícies instáveis, controle muscular, aí intervenções um pouquinho mais específicas por grupos musculares, fadiga, fazer exercícios com maior duração, exercícios de potência com maior duração para a manutenção da potência durante esses períodos. Então, identificar os déficits e planejar a intervenção são dois passos que eles dependem dos resultados das avaliações anteriores. Então, cada uma daquelas avaliações ou cada um daqueles aspectos que nós tivemos ali, eles vão nos dar o indicativo de aonde nós devemos intervir. E, para isso, a literatura é muito necessária, então, passar muitas horas aí lendo, buscando artigos para cada uma dessas medidas para as modalidades e como elas são esperadas. Então, comparar isso com atletas de alto nível, não vamos comparar com pessoas sedentárias, por exemplo, a não ser que seja uma pessoa sedentária, é claro, aí a gente pode colocar os saltos aqui como um aspecto. O seu microfone está desativado e o quadro se apagou, Cristian. agora veio o nosso Instagram? Aqui, está aparecendo, sim. Ok. Então, tu comentou uma coisa, né, Gui? Buscar na literatura, né, os parâmetros que nos dão a visão dos déficits que o paciente tem. Só que eu conheço um curso, Gui, que utilizou 80 literaturas que inclusive entrega essas 80 literaturas sobre testes satos, que já resume tudo isso e deu um curso, né, que se chama curso de biomecânica do esporte satos, que está lá na nossa página de curso da Kinetech, tá? que acredito eu dar uma encurtada nisso, né, Gui? Exatamente. Facilita bastante, porque olha só como é que ele é feito, tá? Agora estou com problema a carregar a página um pouquinho pela minha conexão. Mas a gente tem aqui, por que avaliar satos, tipos de satos verticais, sato pode representar instituição esportiva, determinação do protocolo de status, organização do curso, depois, cinemática, espaços temporais, teoria, estudo de casos e aplicações, teoria, estudo de casos e aplicações de cinética, que são as forças, teoria, estudo de casos e aplicações também, nesta parte aqui. E aí, né, Gui, a gente tem também outra coisa que acredito ser bacana, que é a planilha, né, de testes satos que a gente tem, né, que é uma planilha bem bacana, porque deixa eu ver aqui, é cursos, acho que tá aqui, no bloco, é uma planilha que, é uma planilha que já te entrega determinantes, né, cinemáticos, determinantes, agora, não tô achando aqui, tenho que ver onde é que ela tá, tá nos conteúdos, nos e-books, tá, aqui, e aí, juntando o curso com a planilha, o pessoal já consegue fazer, né, temos até o nosso e-book de biomecânica de esporte, bem interessante, tá, o pessoal consegue já ter uma capacidade mais rápida, né, de poder fazer aquele raciocínio aqui que tu tava montando, tá, isso aí, essa planilha que a gente construiu, é, inclusive, pra facilitar todo esse processo, né, Christian, e de novo, né, o nosso objetivo aqui, o nosso, a meta das nossas vidas aqui, né, Christian, é fomentar a cultura biomecânica, então, o primeiro passo é as pessoas começarem a se familiarizar com essas questões, né, então, é elas verem a importância de se avaliar do ponto de vista biomecânica aos atletas, então, vários materiais ali que a gente disponibiliza pras pessoas começarem logo a fazer isso, entenderem a importância e verem a quantidade de, de, de informações relevantes que as avaliações biomecânicas podem nos dar, quem tiver aí online, gente, inclusive tem várias lives, tem inclusive uma aula inteira disponível no, no site da Kinetec, que deu ensinando a usar essa planilha pra avaliar aspectos cinemáticos, postura, potência, calcular a potência, calcular o índice de elasticidade, o que significa cada um, né, então, tudo isso disponível pras pessoas, simplesmente, gente, é sentar, começar e começar a avaliar os atletas, porque boa parte de todo esse estudo aí que se precisa pra identificar os déficits, eu já fiz e eu tô compartilhando com todo mundo, né, Christian? uma vez a gente foi no, em São Paulo, como era o nome daquele time, qual time que a gente foi em São Paulo, será que foi o Corinthians ou foi em São Paulo? Não me lembro mais agora, foi em São Paulo, né? Sim. E aí, eu tava conversando com eles e eu disse, o meu objetivo, eles disseram assim, ah, mas tu disponibiliza tudo isso? Eu disse sim, é que o meu objetivo é aproximar a ciência da prática, através da cultura biomecânica, né, a ciência, ela não pode ser algo distante das pessoas, ela tem que ser algo próximo e o papel dos pesquisadores é aproximar a ciência das pessoas, não afastar, né, então, a gente oferece aí diversas possibilidades, diversos recursos, diversos macetes, né, inclusive, esse protocolo, ele é um macete, né, porque quantos saltos existem que eu precisei estudar pra depois, primeiro, determinar isso? 70 literaturas, 70 literaturas, e a gente entrega as 80 literaturas, quem faz o curso recebe as 80 literaturas, deixa eu cumprimentar aqui alguns amigos que temos na chat, tem o Rafael, o Rafael Batista, bom dia, opa, tu tem que ver o laboratório do Rafael depois, Guilherme, estamos finalizando lá, baita laboratório, Tô curioso pra conhecer, sem dúvida, no sul é o maior que tem, depois, provavelmente, a nível também, o Brasil é um dos maiores, sem dúvida. Não olha, então. Depois temos a Francine Piccoli, bom dia, Rogério Antunes, bom dia, Rogério, tá acompanhando todas as nossas lives, espero esteja gostando, Rogério. A Célia Sandrini, Célia, bom dia, tudo bem com você? Depois temos o Centro de Fisioterapia de Serena. Bom dia pra vocês também, e bom dia também pra Juliano Pires. Bom, pessoal, eu quero fazer mais uma perguntinha agora pro Guilherme, que é surpresa, ele não sabe disso, mas eu vou perguntar, tá? E, voltando aqui, neste raciocínio aqui, tá? Que esta vez eu matizei assim, vamos, eu vou dublar esta, duplicar este slide, aqui, tá? Então, outra vez nós falamos de raciocínio clínico na marcha, tá? O que que tu mudaria como fluxo da marcha a respeito disso? Muito bem, Cristian. Olha, gente, eu realmente não esperava, mas é perfeitamente possível, porque o fluxo é o mesmo, Cristian. Quando a gente fala de marcha, aqui a gente já não está falando de desempenho esportivo. Então, eu trocaria a necessidade da modalidade para as necessidades da patologia, né? Vamos colocar aí a patologia. Então, se há, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, pós-AVC, paralisia cerebral, amputados, órteses, próteses, né? Esses dias nós tivemos as lives com os órtesistas, com a boteca, exatamente, foi muito interessante lá com eles. Então, a necessidade da patologia, né? Então, o que que aquele caso apresenta de desvios? E aí, na marcha, a gente só está avaliando um gesto, que é a própria marcha, né? Então, aqui a gente vai direto para as variáveis, Cristian, que são as variáveis espaços temporais, aí nesse quadro aí de baixo, variáveis espaços temporais. E a gente, já vamos dar algumas dicas também para os nossos para quem acompanha as lives, né? Comprimento de passo e velocidade da marcha. E pode fazer aquela tua flechinha, né? Ah, põe para baixo, assim. Aí, comprimento de passo e velocidade da marcha. Que aqui a gente vai botar mais uma flechinha agora, Cristian. talvez tenha que dar um enter aí, porque vai ficar grande, que tem relação com a capacidade morfológica, né? Aspectos morfológicos da marcha. Né? Ah, de esse aqui, né? Ok. Deixa eu fazer assim. Isso. Vai ficar meio grande esse negócio aí, mas está ficando legal. Aspectos morfológicos. Isso aí. Morfológicos. Aí, se tu quiser, eu acho que se tu der um enter ali no comprimento, vai ficar mais... Ah, assim está ótimo. Nossa, está aparecendo tudo na tela. Está ótimo. Outra variável. Vamos colocar aí. tamanho da fase de apoio. Tamanho da fase de apoio. Aqui tem relação com o equilíbrio. O tamanho da fase de apoio é o percentual do ciclo em que o indivíduo permanece em contato com o solo. Se não estar assim, é um percentual. Vamos dizer assim, que normalmente é mais comum ver o percentual da fase de apoio. Isso, o percentual. Isso aí, o mais adequado dessa forma. Como diria o Faustão, né? Aqui, quem sabe, faz ao vivo, né, Cristian? Isso. Cumprimento, velocidade, percentual da fase, cadência. Cadência aqui com coordenação, né? Cadência durante a marcha. Tem relação com a coordenação muscular. Coordenação e controle, coloca assim, acho que é mais adequado. Coordenação e controle. Isso aí. Perfeito. Assim está perfeito. A área neuromuscular, né, Guilherme? Exatamente. Exatamente. Então, a cadência tem relação muito com a questão de coordenação e controle neuromuscular. Essas são as principais variáveis espaçotemporais. Como eu digo, Cristian, aqui é para as pessoas começarem a avaliação. Mas, a gente sempre pode entrar nas variáveis mais robustas, né, mais complexas. Cinemáticas. Cinemática, cinética e eletromiografia. E antes de entrar nessas variáveis, Cristian, eu sempre digo, comecem pelas espaçotemporais, que são de aquisição mais simples, para compreender o fenômeno e depois comecem a se especializar no gesto que vocês têm mais interesse. E aqui, cada uma dessas variáveis aqui, cinemáticas, para cada articulação, em cada plano. Cinética, tem os momentos de cada articulação em cada plano, mais a força de reação do solo. E eletromiografia tem o comportamento de ativação de cada um dos músculos durante a marcha que pode nos dar algum tipo de subsídio para a intervenção. Então, são esses passos aqui. Aí, agora, falando uma coisa, tem um minutinho aqui. Patologia, tá? Ok. Aí, eu tenho o paciente com uma patologia específica, pode ser uma patologia tipo Parkinson, tipo Alzheimer, tipo, né, uma patologia bem específica. Paciente orto-traumato, paciente que tá recuperando na marcha, paciente que passou para um trauma severo e aí precisa se recuperar, dá onde tu partiria com ele? Cristian, a gente seguiria exatamente o mesmo caminho. De novo, a gente coloca o paciente no centro, anamnese, histórico. Vamos fazer um exemplo assim, ó, é um paciente que passou por um acidente de moto. Um acidente de moto, teve fraturas, teve rompimento de algum tecido muscular. O que que vai acontecer? Esse paciente, ao passar por esse trauma, ele vai perder as capacidades físicas. Um, por causa do trauma. Dois, por causa da imobilização. E três, por causa do medo. Né? Então, são três aspectos que fazem nós diminuirmos esses, essas nossas capacidades físicas. E aí, o que que a gente precisa entender? Quais que se perderam e quanto? Então, as primeiras que a gente pode entender são os aspectos morfológicos, força e amplitude de movimento, se ele perdeu equilíbrio ou se ele perdeu capacidade de controle e coordenação neuromuscular. Então, a marcha, ela vai nos dizer exatamente aonde que piorou mais e como piorou esse paciente, independente da patologia ou do tipo de trauma que ele tiver passado. Paciente pós-covid. Cristian, tivemos um caso semana passada pós-covid. Menino que passou 60 dias internado. Uau! E a marcha dele... Oi? Que idade tinha? 30 e poucos anos. Era um garoto. Ah, tá. 60 dias internado. E, Cristian, a marcha dele está equivalente à de um idoso com 90 anos, um idoso sensível, né? Um idoso dependente com mais de 90 anos. Ele teve uma polineuropatia muito grave. E aí, o que nós queremos ver? Ele está com dificuldade para recuperar a marcha e ele quer identificar os fisioterapeutas recomendaram a avaliação de marcha para ele para identificar o que pode ser feito e quais são as prioridades de intervenção. E, Cristian, todos os parâmetros dele ainda estavam alterados. Ele está com o comprimento de passo muito reduzido. O tamanho da fase de apoio dele está chegando a 75%. Ou seja, ele está com muito tempo o pé em contato com o solo e pouco tempo em fase de balanço. E a cadência dele, eu não vou lembrar agora o valor, mas, se eu não me engano, está inferior a 40 passos por minuto, está muito baixa. Que aí, nos aspectos cinéticos, cinemáticos, a gente viu que é uma coisa que está recorrente nos casos de COVID. A gente teve outro caso de Salvador, que a gente fez uma live também, um caso muito parecido, e a gente está vendo que as musculaturas distais, principalmente na região do tornozelo e panturrilha, elas perdem a capacidade de uma forma muito mais acentuada do que as de joelho e quadril. Então, na marcha, a gente está começando a ver isso, que esses pacientes que têm as polineuropatias e o tempo de internação, aparentemente, as regiões mais acometidas são de tricepsural, tibial anterior, inversores e reversores, a ponto do pé dele ter desenvolvido uma deformidade em plano valgo, coisa que ele não tinha antes do COVID, porque os músculos estão tão flácidos ali, tão insuficientes, que o pé dele está apresentando uma deformidade, que provavelmente vai diminuir, ser atenuada com uma boa intervenção de fisioterapia para esses parâmetros, mas é algo que surpreendeu a todos nós na equipe lá. Escuta aqui, é quanto tempo todo extremamente entrado, como o caso dele aqui, falando dos espaços temporais, para onde tu começa a intervenção. Tu começa a dar o equilíbrio, tu começa a dar força e flexibilidade, tu começa a treinar a coordenação, está onde tu começa, está tudo atrado ali. Christian, eu acho que a gente foi muito feliz aqui na construção do esquema, porque a gente sempre começa pelos aspectos morfológicos, tá? Se o paciente não tem amplitude de movimento suficiente e nem força suficiente para se sustentar durante a deambulação, ele tinha dificuldade inclusive para levantar da cadeira, tá? Então, esse é o primeiro passo. Porque senão, ele nunca vai ser seguro o suficiente para levantar, né? Para conseguir realizar um comprimento de passo maior, para ter maior velocidade da marcha. Então, o primeiro passo é o que está na primeira linha, né? O segundo passo é dar maior segurança para ele enquanto ele caminha. Ele ainda tem muito medo de caminhar, né? A ponto que ele caminha com o andador por segurança, porque não é necessário. Ele ainda tem muito, muito, muito medo de caminhar. Então, o segundo passo é o equilíbrio. E o último passo é começar a desenvolver uma cadência melhor. Mas aqui, o nosso esquema aqui foi muito feliz e de novo, né? Por coincidência, né? Porque nós começamos aqui nessa live a falar também da marcha que foi o assunto da nossa live anterior. que foi o assunto o próximo passo Obrigado.